Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. No vídeo de hoje eu vou começar a abordar um assunto que eu já tinha falado aqui no canal, mas ainda nós temos muitas pessoas com dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto relacionado a conversores DC-DC. O que é um conversor DC-DC? É um circuito eletrônico que transforma uma tensão contínua em uma outra tensão contínua de outro valor, maior ou menor. Então, durante algumas aulinhas aí, a gente vai abordar um pouco sobre os conversores DC-DC, começando nessa aula falando sobre o conversor linear, que é esse daqui. É um conversor simples, linear. O que é um conversor linear? É aquele que o transistor regulador, que no caso esse daqui, vai conduzir o tempo todo. Ele não é chaveado, ele é linear, porque o transistor fica o tempo todo conduzindo. Qual que é a vantagem desse circuito? Ele não gera ruídos. Qual que é a desvantagem? Ele gasta bastante energia em forma de calor. Mas mesmo assim, a gente vai abordar na aula de hoje. Tá bom? Pessoal, mas antes de mais nada, eu tenho uma pequena promoção pra vocês, que eu vou fazer aqui nessas aulinhas sobre conversor DC-DC. Nós temos cinco cursos de fonte de alimentação, fonte chaveada, por apenas R$100. Cinco cursos, tá? Nós temos um curso básico de fonte chaveada, e nós temos quatro cursos de fonte de TV LCD LED chaveada. Tá bom? Então, pessoal, o preço é R$100, aqui na descrição do vídeo você pode adquirir, pode comprar por depósito, cartão, Pix, do jeito que você achar melhor, pago seguro, mercado pago, e tem um certificado de conclusão. Tá bom? Quem comprar o curso, vai aí o certificado de conclusão, pro cara ficar fera na área de fontes. Então, tá aí na descrição, no primeiro comentário fixado também. Se você tá aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, ative as notificações, pra você ser informado dos vídeos e lives, fazemos aqui no canal todas as sextas às 19 horas. Tá bom, pessoal? E nós vamos ter uma live especial no dia da comemoração dos R$100 mil aqui do canal, né? No R$100 K. Então, não percam, logo, logo, eu vou falar pra vocês o que nós vamos abordar nesta live. Tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Ah, também, se você gosta do nosso material, quer e pode ajudar o canal financeiramente, torne-se membro. Com um pequeno valor mensal, clicando no botão Seja Membro, você ajuda o canal, e nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os meus queridos patrões. Você que já é meu patrão, muito obrigado pela ajuda que você nos oferece. Tá bom, pessoal? E sempre dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, a gente tem as nossas lojas virtuais, tem aí os parceiros comerciais, tudo direitinho. Sempre dê uma olhada na descrição dos vídeos, sempre tem coisa legal aí. Então, pessoal, ponte linear vai ser o assunto desta aula aqui. Então, aqui eu tenho uma tensão de entrada de 12 volts, e eu vou obter aqui na saída uma tensão menor, porém estabilizada. Eu tenho um transistor regulador em série, porque ele fica em série com a alimentação da carga. Aqui, pessoal, eu conectei um wattímetro, um aparelho que mede potência elétrica. O wattímetro é interessante, porque ele vai ligado em série, e em paralelo com o componente que eu desejo medir a potência que ele está dissipando em forma de calor. E a gente vai ver no caso desse transistor aqui. Regulador, amplificador de erro, o zener, que vai estabilizar a tensão aqui no emissor do amplificador de erro, e aqui o potenciômetro, que vai ajustar a tensão de saída, que eu coloquei um voltímetro aqui para a gente medir, e coloquei um miliampenímetro em série para a gente medir a corrente aqui pela carga, que é representada aqui por esse resistor de 1K. Esse resistor aqui, ele vai polarizar tanto a base do regulador, quanto o coletor do amplificador de erro. Pessoal, agora, detalhe importante. O zener que a gente vai colocar nesse regulador, vai depender do valor da tensão que a gente quer na saída. Ela vai ser menor do que a tensão aqui na entrada. Mas depende, se eu quiser uma tensão mais ou menos próxima do valor de entrada, por exemplo, 12V, se eu quiser regular em 10V, em 9V, por aí, eu vou colocar um zener aqui um pouco maior. Em geral, esse zener aqui, ele deve ser mais ou menos a metade da tensão de entrada, mas vai depender da tensão que eu vou querer obter neste ponto aqui. Agora, se eu quiser uma tensão menor, tipo 5V, por exemplo, esse zener aqui, ele já tem que ser menor do que a metade, menos a metade da tensão daqui. Se eu quiser uma tensão maior, eu posso colocar um zener mais da metade da tensão que vai aqui. Tá bom? Tudo bem que eu vou controlar aqui, mas aí eu coloco o zener de acordo com a tensão que eu quero obter nessa linha aqui. Tá bom? Pessoal, o que acontece com esse circuito é o seguinte. Eu tenho aqui esse regulador em série, e ele é polarizado à base dele através desse resistor que polariza esse transistor. Quando o trimpote, o potenciômetro, está aqui em cima, eu vou mandar a maior tensão para a base do transistor. Tem um resistor aqui que limita a corrente da base. Eu vou mandar a maior tensão, e aí eu vou ter a menor queda de tensão nesse transistor, que ele vai conduzir bastante, e eu vou ter a menor queda de tensão aqui. A queda de tensão desse transistor vai se somar com a tensão do zener, vai subtrair 0,6, que é a queda de base para o emissor desse, e aí eu vou ter a tensão aqui de saída. Como é que é? A queda coletor emissor mais o zener, menos base emissor desse, eu vou ter aqui a tensão de saída. Então, quer dizer que se eu empurrar o potenciômetro para cima, eu vou aumentar a corrente na base. Ele vai conduzir mais, menor tensão, menor tensão aqui na saída. Se eu colocar ele mais para baixo, eu vou reduzir a tensão na base e a corrente, eu vou aumentar a queda de tensão nele, aumentando a queda de tensão, eu vou ter maior tensão aqui na saída. Tá bom? Como é que ele regula? Se a tensão de saída aumentar, a tendência, aliás, se a tensão de entrada aumentar, a tendência é a tensão de saída aumentar. E se a tensão aqui nesse ponto aumenta, aumenta a tensão na base do transistor, ele vai conduzir mais, vai diminuir a tensão aqui nos seus terminais e vai reduzir aqui a tensão para o valor correto. Se a tensão aqui de entrada tende a diminuir, aqui tende a diminuir, o transistor amplificador de erro vai conduzir menos, vai aumentar a queda de tensão e vai aumentar a tensão de saída para corrigir o valor que deve ser. Tá bom? Pessoal, qual é a menor tensão que eu posso obter na saída dessa fonte? Que é, no caso, o potenciômetro todo para cima. Olha lá, zero. Todo aqui para cima. Muito fácil. Geralmente, quando eu coloco o potenciômetro aqui em cima, a queda de tensão desse cara costuma ser em torno de 1,5. 1,5 volt. Aí você soma com o Zener e subtrai aqui 0,6. Então, eu posso dizer que a tensão mínima que eu vou ter aqui é o Zener mais 1 volt. Por que 1 volt? Porque tem uma queda aqui de 1,5, aqui desconta 0,5, né? Ou 0,6. Sobra 0,9. Redonda para 1. Então, é o Zener mais 1. E a tensão que eu vou ter aqui. A menor tensão que eu vou ter aqui é o Zener mais 1. Mais ou menos, né? O Zener é 3,9. Então, a menor tensão que eu vou obter aqui é em torno de 4,8, 4,9, por aí. Vamos ver? Vamos simular para ver. A entrada 12 é a saída, 4,8. 4,83. A corrente aqui, 4,83 miliamperes, corrente pela carga, que é o resistor de 1K. E aqui a potência dissipada pelo transistor regulador, ó. 40 miliwatts. Bom, 40 miliwatts. Muito bem. Se a tensão aqui aumentar, por exemplo, para 13 volts, né? Mais 13. Mais 13. Ó, a saída... Olha como ela aumentou só um pouquinho, tá vendo? Ela aumentou 20 milivolts. Continua em torno de 4,8. Se aqui diminuir para 11, mais 11. 11. Olha lá, 4,8. Tá vendo? Ela diminuiu um pouquinho só. Permaneceu estabilizada. Vamos voltar aqui para 12. 12 volts. Mais 12 volts. E se eu mexer no potenciômetro? Olha lá. Aqui a tensão mínima, que é o Zener, mais 0,9, 1, por aí. Porque tem a queda de 1,5 desse cara, com menos 0,6, a 0,9, né? Se você quiser renovar para 1, tem o Zener mais 1. Lá, 4,8. O Zener é 3,9, 4,8 aqui. Então, descendo aqui, ó. Vai subir a tensão. Vou deixá-la em 9 volts. 9 volts. Está vendo? 9 volts. Se a tensão aqui subir para 13, mais 13. Pessoal, eu estou usando o Proteus, né? Que é um excelente simulador de circuitos. Tá? Olha lá. Ela aumentou um pouquinho só. Continua em torno de 9. E se ela cair para 11, aqui caiu um pouquinho, continua praticamente 9 volts. Vou colocar aqui mais 12. Eu percebo que uma variação relativamente grande aqui, ó, produz uma variação pequena na saída. Tá? Esse regulador aqui, o regulador em série, ou regulador linear, ele tem uma vantagem, que como eu falei para vocês, ele não gera ruídos, porque os transistores aqui ficam conduzindo o tempo todo. Agora, a desvantagem é que esse transistor aqui, ele consome energia em forma de calor. Porque, por exemplo, se eu regulo em 9 volts aqui a saída, eu tenho 12 aqui, e 9 desse lado. Então, eu vou ter uma queda de tensão de 3 volts pelo transistor. Se a corrente for pequena, não tem problema, o transistor praticamente não vai aquecer. Agora, se a corrente for grande, ou na faixa aí de 1 ampere, por exemplo, o transistor já gasta, já consome 3 watts de potência em forma de calor. Tá? Então, para correntes mais altas, esse tipo de circuito aqui, que era muito usado antigamente, hoje em dia não se usa mais, né? Para correntes altas. Para corrente pequena, média de até 500 miliamperes, 400 miliamperes, o circuito aqui não pode ser usado. Agora, a corrente acima de 500 miliamperes, daí os fabricantes preferem utilizar os conversores chaveados, os DC-DC, Buck e o Boost, que a gente vai estudar aí nas próximas aulas. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem aqui na descrição do vídeo a nossa promoção de 5 cursos de fonte por apenas 100 reais com certificado. Tá bom? Vale para essas aulas aqui do YouTube, para essas aulas aqui sobre reguladores de tensão ou conversores DC-DC. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode só dar um dislike. Se você gosta do nosso conteúdo, quer ajudar o canal, torne-se membro, compartilhe nossos vídeos e nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até a próxima.